Voltamos à série dos mitos sexuais, e esse é bastante comum no consultório, que os homens têm maior desejo sexual que as mulheres. Isso é o que a gente costuma ver até no dia a dia, mas se a gente for pensar no ponto de vista inato, fisiológico, não, os homens não têm mais desejo sexual do que as mulheres. Porém, a nossa criação, a forma como a gente entende o sexo, o desejo, faz com que essa diferença, dessa representação no dia a dia seja grande, com que pareça que os homens têm muito mais desejo do que as mulheres. Então, vamos pensar um pouquinho de como é que é essa criação e como isso impacta o nosso copo do desejo. Os homens, de modo geral, nasce o bebezinho, já é, olha o pintinho, esse vai ser macho, o menininho tocou a mão no pintinho ali, olha lá, já está com vontade e tal, sendo que isso faz parte do desenvolvimento, né? Então, vai sendo incentivado, super estimulado. Além disso, o órgão sexual masculino é externo, então o menino já começa a sentir roçando na cueca, muitas vezes o pênis ele já começa a sentir que aquela região dá o prazer, a água caindo do banho, então... E é permitido pra ele esse contato com o próprio corpo dele, né? Ao longo da infância e início da puberdade, onde muitas vezes o menino começa a demorar um tempão lá no banheiro, muitas vezes sabe-se que ele está se tocando, mas é, não, deixa lá, está fazendo as coisas dele. Então, é permitido, é incentivado essa sexualidade, esse corpo, esse contato. É criado de uma forma em que amor e sexo são entidades separadas, então ele consegue, né, essa distinção entre uma coisa ou outra. É, de alguma forma, estimulado, incentivado que o sexo é uma prioridade na vida deles, né? E, além disso, o homem, de modo geral, costuma ser um pouco mais visual do que as mulheres. E o que não falta é estímulo visual, principalmente depois da pornografia. Então, de modo geral, o sexo para os homens costuma ser ali algo priorizado, algo valorizado, algo incentivado. Então, o copo do desejo deles costuma estar mais cheio, né? O caso das mulheres é normalmente até o oposto, né? Então, a menininha, a bebezinha nasceu, ela só vai transar depois dos 30, fala até mais baixinho e tal. Se a menininha está de perna aberta, está mostrando a calcinha, fecha as pernas, isso não pode, isso é errado. Se ela está tocando, então, na vulva, não pode, não toca aí. Então, a gente vai crescendo com essa proibição, algo errado, algo não pode, não pode tocar ali. Então, a gente vai entendendo que tem alguma coisa ali. Então, eu não vou tendo contato com o meu órgão sexual, eu não vou tendo muito contato com a minha vulva. Então, eu não vou entendendo o lugar de prazer que tem. Na nossa criação, amor e sexo são entidades juntas. E, de alguma forma, a gente também vai sendo criada entendendo que o sexo, ele não é uma prioridade. Eu tenho diversas outras prioridades na minha vida e o sexo vai estar lá embaixo, muitas vezes, para satisfazer o outro, né? E a mulher, ela é muito ligada a isso, né? A mulher é muito criada também para se preocupar muito com o outro, querer agradar o outro, cuidar do outro. Então, ela ainda é sempre nesse lugar onde o prazer dela, muitas vezes, principalmente o prazer através do corpo dela, não seja algo valorizado, né? E a mulher não costuma ser tão visual, ela costuma ser um pouco mais auditiva. Por isso que, muitas vezes, um bom papo, uma boa conversa, uma conversa inteligente, ela se sentir sendo ouvida e tal, muitas vezes, isso estimula a libido dela. Então, se a gente for entender todo esse conjunto, o copo do desejo da mulher, de modo geral, costuma estar mais baixo, né? E o copo do desejo masculino costuma estar mais alto. Então, muitas vezes, se a gente estiver falando de um relacionamento hétero, esse casal vai se encontrar já num desnível. Muitas vezes, esse homem até necessita de um pouco menos de preliminares, no sentido de mais estímulos para o copo do desejo subir e para a excitação ir acompanhando, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente cria as nossas crianças, os adolescentes, e com a forma como a gente se relaciona quando adultos, né? Achando que a mulher, por muitas vezes, apresentar um desejo mais baixo, ela tem um problema. E, muitas vezes, o homem, não. Esse que é o certo, que tem muito desejo. Porque, na verdade, também tem um lado prejudicial desse mito da máquina masculina, que tem que funcionar toda hora, independente de qualquer coisa. E aí, os homens, muitas vezes, ultrapassam os limites dele. Então, traz prejuízo, essa criação diferente traz prejuízo para ambos os lados. E com essa disparidade, muitas vezes, de desejo, é que a gente tem que contribuir para aumentar e saber o que aumenta o copo do desejo de cada um, né? E se é o caso da mulher que está se apresentando com menos desejo, saber o que a gente pode fazer. O que essa mulher mesmo pode fazer para aumentar esse copo do desejo dela. E o que a parceria pode fazer para aumentar o copo do desejo dela também. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.